A Defensoria Pública da Bahia atua nas áreas civil, crime, curadoria, defesa do consumidor, direitos da criança e do adolescente, família, proteção aos direitos da pessoa idosa, juizados especiais criminais, combate à violência doméstica e familiar e proteção aos direitos humanos. O Conselho Superior da Defensoria é formado por quatro membros nágros. Olá, eu sou Cláudio Macedo, o CEDO, do canal CEDO Bitsnet Concursos. E o objetivo deste vídeo é centralizar aqui, logo abaixo do vídeo, aí na descrição do YouTube, links com todas as informações sobre todos os concursos públicos para todos os cargos em quaisquer tempos para a DPE Bahia, Defensoria Pública Estadual do Estado da Bahia, destacando novidades e eventos e oferecendo materiais gratuitos sempre que disponíveis, como provas anteriores e ou similares que já podem ser acessadas para a sua preparação a partir de agora no grupo de materiais de apoio também, logo abaixo do vídeo, aí nos links do YouTube. E se precisar, nós também fazemos as recomendações e indicações de quais são os melhores cursos e apostilas para a sua preparação. Concurseira, concurseiro, bons estudos e rumo à aprovação! Fui!